Bom, nós viemos aqui até a capital do estado tratar dessa violência que está no município de Codó. A gente sabe do empenho das nossas autoridades. Essa audiência foi marcada pelo nosso deputado estadual, Francisco Nagib, que prontamente falou com o coronel Silvio Leite, essa secretária Tessius, que muito bem representa a vontade de ajudar a Codó com o governador Carlos Brandão, nosso governador. E a gente ouviu aqui boas notícias com relação à segurança do carnaval. E a gente ficou satisfeito com essa atenção que você deu a gente, a atenção que o Nagib deu a gente, acompanhado pelo Romulo, pelo nosso amigo Itamar, pelo Evimar, pelo companheiro Rodrigo, todos preocupados com a segurança pública, com as vidas dos irmãos Codó. Ainda mais nessa época de carnaval. Então, coronel, muito obrigado. E a gente está aguardando essa força, essa segurança do carnaval. Eu que agradeço. Na realidade, só para complementar a minha colocação, nós vamos reforçar o policiamento em Codó durante o período carnavalesco, tanto com a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Nós iremos encaminhar delegados, investigadores, escrivães para Codó, para reforçar o policiamento. Já foi feito um planejamento estratégico, integrado, prévio, entre Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos de segurança pública juntos. E ficou acordado, inclusive, o governador Carlos Brandão já liberou as diárias para nós efetuarmos o pagamento. Diversas regionais irão receber o reforço da Polícia Civil, bem como da Polícia Militar. E Codó está sendo contemplado com esse reforço. Muito obrigado, meu amigo. O povo de Codó agradece. E fortalecendo o empenho das nossas autoridades policiais, aí o Romulo que está sempre em campo, nossos comandantes da Polícia Militar sob o seu comando. A gente fica satisfeito e bem com o nosso Estado, na segurança pública, um Estado de boas mãos, uma pessoa atenciosa, que atende os vereadores, que atende os deputados, que atende a população polêmica. A gente fica satisfeito e bem com o seu comando.